Olá jovens, João Cordeiro aqui mais uma vez. Tô aqui pra falar mais um pouco sobre esse aplicativo Forescore. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando como que eu faço pra escrever e ler partituras com esse aplicativo no iPad. E agora eu vou fazer um outro mostrando a questão do clique do VS, tá? Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo mostrando como que eu faço pra escrever partitura e ler partitura nele, pra quem tiver interesse, quem não viu ainda. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre essa questão do clique e do VS, tá bom? Muita gente tem me perguntado lá no Instagram, porque eu mostrei lá em um vídeo que eu uso esse aplicativo também pra soltar, pra disparar o clique e o VS nos shows, junto com a partitura. E aí muita gente ficou curiosa pra saber como que eu faço isso. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Primeiramente, vou mostrar o clique nativo, o metrônomo nativo do programa, que ele fica aqui no cantinho. E aqui, ó, ele tá desligado, mas a gente pode colocar ele como audível, pra gente poder ouvir. Pode colocar visível, ele vai ficar piscando a lateral da tela. E pode colocar ambos, piscando e também audível. Geralmente eu uso aqui o audível. E aí eu ligo aqui um cabo na saída, saída P2, saída de fone. E mando o outro lado, o P10, pra mesa, né? Pro direct box, pra plugar na mesa, pra mandar esse clique pro resto da banda. Esse metrônomo nativo do aplicativo já é muito bom, tá? E eu uso pra muitas situações. Vou colocar o dível aqui pra vocês verem, ó. Você pode salvar ele com a partitura. E aí quando eu mudo pra próxima música, ele vai trocar o andamento. Porque eu já salvei aqui na outra música também o andamento dela, 107. Próxima música, 132. Então você, né, não precisa tá ele aparecendo aqui. Você pode ocultar ele e ir fazendo isso. Conforme eu vou trocando a música, ele já vai trocando o clique também, tá? Mas eu também uso para disparar VS pro PA, né? E um clique programado. Se você precisar programar um clique pra música, colocar instruções pros músicos. E aí como que a gente faz isso? Existem algumas maneiras de fazer. Mas lembrando que quando a gente utiliza esse aplicativo pra soltar VS, você não tem como fazer mixagem do VS, né, entre os elementos que estão gravados no VS. Então você vai mandar uma mix pronta, tá? É o que eu faço quando eu utilizo isso. Quando eu preciso mandar instrumentos separados, vamos supor que o nosso VS tenha percussão e metais, por exemplo, né? E você quer mandar isso separado pra mesa pra que o operador de som, o técnico de som no show, faça a mixagem desses dois elementos, metais e percussão. Aí o ideal é você ter mesmo uma interface de áudio pra mandar em canais separados isso, tá? Aqui, dessa maneira aqui, eu só consigo separar em dois canais. Porque a saída é estéreo, tá? A saída de fone, né, do iPad. E eu coloco um cabo Y, que a gente chama. Ela sai estéreo aqui e no outro lado vão duas vias mono, com o lado direito e o lado esquerdo, ok? E aí eu coloco de um lado o VS e do outro lado o clique, né, o metrônomo junto com as instruções para os músicos. Então, esse VS, ele vai mono. Eu já faço a mixagem aqui. Eu trabalho aqui no software, faço a gravação das vozes que eu tenho que colocar de instruções para os músicos. Pego os instrumentos, os elementos que vão estar no VS. Eu coloco tudo que é VS para o lado direito e o clique e as instruções para o lado esquerdo, tá bom? E aí você vai ter esse VS já mixado aqui. Então, eu faço essa mixagem aqui. Eu vejo como que eu quero a mix dos elementos do VS aqui e eu mando isso tudo junto já para o PA. E não vai ter jeito do técnico de som no show mixar entre os elementos ali do... Fazer uma mixagem entre os elementos do VS, tá? Ele só consegue abaixar e aumentar o volume do VS inteiro, né? Daquela mix que você vai fazer antes, beleza? Enfim, como que a gente faz para colocar esses áudios aqui nesse programa? Tá? Existem algumas maneiras. Eu aqui utilizo o AirDrop porque eu utilizo o Mac. Se você utiliza o Mac para fazer esses áudios, você pode fechar ali o arquivo Wave, né? Fecha a mix com o VS, o clique e tudo em um arquivo Wave e já envia via AirDrop sem fio direto para o programa. Na hora que você manda por AirDrop, ele vai perguntar onde você quer abrir. Aí você fala, quero abrir no Forescore e você já salva direto na biblioteca do programa aqui, do Forescore, tá? Mas se você não trabalha com o Mac, você não tem o AirDrop, então você tem outras maneiras. Vou mostrar aqui como funciona aqui no aplicativo. Você vem aqui no cantinho, nas configurações, né? Em Serviços. E aqui em Serviços, você tem a opção de Download ou Envio. Você vai em Download. E aqui, olha, você vai conseguir abrir, por exemplo, Dropbox ou iCloud Drive. Aquela pasta de arquivos do iPhone, do iPad, tá? Você pode salvar no seu computador, né? Enviar para essa pasta e abrir aqui, porque é uma nuvem e você vai conseguir abrir em todos os seus dispositivos. Se você utiliza iPhone ou no iPad também, né? Então, aqui você vai encontrar na pasta onde você salvou, você vai encontrar o arquivo. E aí é só você abrir ele. Ou simplesmente salvar no Dropbox, se você gosta de usar o Dropbox. Acredito que dá para colocar outros serviços de nuvem aqui também, tá bom? E aí, uma vez que você colocou na sua biblioteca, você vai poder vir aqui na Música. Nas configurações da Música, tem uma parte aqui que chama Áudio. E aí você vem aqui no Mais, né? Tem um símbolo de arquivo aqui e um sinal de Mais. E aqui vai estar toda a biblioteca de áudio que você salvou no seu aplicativo Forescore. Você vai selecionar a Música e ela já vai estar vinculada a essa partitura. E aqui embaixo, ó, você tem o Player. Então aqui, ó, por exemplo, essa música. Ela vai ter Clique e VS. Vou soltar aqui para vocês ouvirem, ó. Só dar o Player aqui embaixo. Ainda bem. Esse violão é VS. Um, dois. Um, dois. Beleza? E aí tem todas as instruções, o Clique durante a música toda. Passei para a próxima música, já está aqui, ó, vinculado a ela o áudio dela. Tá? Ó. Melhor sozinha, o Clique está dobrado. Entra só a guitarra. E assim por diante. Próxima música. Idiota, começa com violão e vocalize. Um, dois, três, quatro. Ó, esse sinal aí é a tonalidade. É a primeira nota para a cantora entrar no tom certo. Você pode colocar o que você quiser. Você vai gravar tudo o que você quiser ali no seu programa de edição de áudio. E depois você exporta esse áudio para você abrir ele aqui. Próxima música, por exemplo. Odara, vai começar só a bateria. Um, dois, três, quatro. E assim por diante. Tá bom? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui, tá? Se quiser que eu faça mais vídeos sobre esse aplicativo, as funcionalidades dele. Eu estou fazendo vídeos com as coisas que eu mais utilizo nele. Mas ele é um aplicativo muito completo. Que tem muitas funções. E aí ficaria um vídeo longo demais se eu fosse falar de tudo sobre ele aqui. Tá bom? Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. E até a próxima.